E aí galera, beleza com vocês? Sando aqui no início do vídeo para informar que agora temos também um segundo canal onde eu posto conteúdos diários sobre Free Fire de Brawl Stars. Se você por acaso gosta de um desses dois jogos, conheça o meu canal secundário. O link está na descrição do vídeo. Fala aí galera, beleza com vocês? Aqui quem fala é o Boazinho, pessoal. O seguinte, estamos aqui com esse que vocês adoram tanto, que é mais um jogo de SCP. Eu sei que vocês adoram SCP quando eu trago aqui no canal. E hoje a parada é diferente. Hoje eu trago um SCP de celular, mas um SCP de qualidade, cara. Jovens, eu lhe apresento SCP-096 Modeste. Esse que está disponível tanto para celulares Androids como IOS. Esse SCP é muito bonito, tem uma temática de terror que assusta mesmo, cara. O jogo ainda está em desenvolvimento, está em produção, mas já dá para a gente jogar o prólogo do jogo, cara. Então quer dizer que tem uma campanha, cara. Você não vai ter só uma gameplay pequenininha, não. Se você clicar aqui em começar o jogo, você vai ver que temos o prólogo. Temos o capítulo 1, que é numa caverna. E o capítulo 2, que ainda não tem nem notícia de como é que vai ser. Mas hoje a gente vai estar conhecendo aqui o jogo. Vamos estar fazendo o prólogo para descobrir o que está acontecendo. E encontrar o SCP-096. Se eu não me engano, o SCP-096... Aquele carinha que a gente não pode olhar na cara dele, que ele vai estar ali chorando. Se você ficar encravando ele demais, ele vai te pegar e vai te matar. Meu Deus do céu, Berg. Meu Deus do céu. Meu amigo, tem que tomar muito cuidado. E hoje a gente vai estar aqui detonando essa primeira parte aqui do prólogo. Espero que vocês gostem. Se por acaso você gostar, não esqueçam de avaliar esse vídeo deixando seu like. Se inscreve no canal para mais vídeos aqui no canal. Vídeo todos os dias em vários horários. E é nóis. Não esqueça também de conferir meu canal secundário. Lá a gente traz gameplays de jogos de celular, como Brawl Stars, Free Fire e por aí vai. Não tira! E sem mais de alongas, pessoal, vamos começar com a gameplay de hoje. E começou, jovens. Estamos aqui. Deixa eu ver como é que está. Temos câmera. Ok. Aqui deve fazer... Aqui corre. Beleza. Show de bola. Vamos por aqui. Eita, o bicho já está aqui. Meu Deus do céu. Corre, bicho. Está travado. Corre, corre, corre. O bicho... Nossa senhora, mano. O que é isso aqui, velho? Para onde é que eu vou? Para onde é que eu vou? Vai, corre, bicho. O bicho está travado, velho. Corre muito. Tem hora que fica travando. Vai, corre. Nossa senhora. Cara, o SCP-096 já estava ali muito louco, cara. Atenção. Todos os exits do 5º nível foram fechados. Por favor, todos que restam no mesmo nível, mantenham calma e esperando por ajuda. Tá, ele disse que a gente tem que aguardar agora por ajuda. Temos aí quase 7 minutos de espera. Ok. Caraca, eu caí aqui no buraco. Pelo menos a gente já descobriu que não tem como morrer com o dono de queda. Aí, dentro desse jogo que a gente pode se locomover, pode correr, pode pular, ligar a lanterna. Ok. O jogo é bem bacana, velho. Bem bonito, viu, velho? Bem bonito. E eu sou obrigado a dizer que essa trilha sonora, ela me lembra muito Dead Space. Mas o começo já estava... Nossa, o começo já foi muito louco. O começo já foi muito legal, cara. Olha só, velho. Olha só isso aqui, velho. Mano, o que é que eu tenho que fazer aqui, velho? Será que eu tenho que esperar esse tempo acabar, mano? Essa escada aqui, velho, mas não dá pra subir nela. Quer ver, ó. Dá, dá pra subir sim. Lógico que dá, só vai pular e... Tem que pular e se agarrar. Vamos subindo. Sobe. Chealda, hein? Ok. Vamos ver aqui. Eu acho que eu voltei praquele lugar onde ele estava, hein? Agora eu tô esperto, cara. Tô com medo. Eu vou pro aqui, velho. Olha ele aí. Sai daqui. Ai, ai. Ai, parece que ele não me mata, velho. Sei lá. Tá bugado. Ele não desce. Ele fica lá em cima. Deixa eu ver se dá pra ver daqui. Aí, tá aí lá. Tá bugado, ó. Tá lá em cima. Ainda, ó. Bicho bugadaço, cara. Ô, louco, mano. Olha lá. Tá com a bunda virada. Tá. Vamos... Sei lá, velho. O que é que eu faço aqui? Vou lá provocar ele. Não sei. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos ver o que acontece, cara. Vamos ver se ele mata. Nossa senhora. Nossa senhora. Vou mais não. Ai, meu Deus. Pera aí. Pera aí. Pera aí. Pera aí. Deixa eu criar coragem aqui, cara. Vamos lá. Coragem. Vamos. Coragem. Vamos. O bicho tá atacado. O bicho tá grosso. Ai, meu Deus do céu. Deixa eu ver. Aí tá bugadão, cara. Olha ele aí, velho. Olha o bicho vindo, moleque. Olha o bicho vindo, moleque. Ai, desbugou. Sai. Tô entalando. Tô entalando. Nossa, tem hora que se entala nos canos ali, velho. Cano grosso ali, velho. O que é sentido? Entalado. Bora lá de novo. Vou perturbar essa vida desse bicho. Como é um... O jogo ainda tá em produção, pessoal. Tá em desenvolvimento. Aí tem esses glitchzinhos, esses bugs aí, velho. E... Vamos perdoar, né? Tô entalado aqui, velho. Eu tava tentando sair, velho. E não conseguia sair de jeito nenhum. Ô, louco, mano. Tá, temos aí quatro minutos ainda pra esperar por ajuda, né? Ajuda do... De quem? Jubileu vai aparecer pra salvar a gente. Vamos dar uma explorada aqui agora. Olha essas instalações, velho. É sinistro. Aumentação muito legal pra... Isso é jogo de celular, cara. Eu fico parando pra pensar, cara. Isso é jogo de celular muito bonito, velho. É muito bem feito. Olha aí, velho. Eu vou andando devagar, velho. Pode o bicho aparecer na minha frente. Será que tem mais de um? A dúvida é essa. Será que tem mais de um? Vamos com cuidado aqui. Vamos devagarzinho. Não empurre, não. Aí, ele pode aparecer com um bicho desses aqui. Vamos com cuidado aqui, olhando devagar. Arou. Pode ser que no futuro... É porque o nome do jogo é SCP-96, né? Aí, provavelmente, não vai ter outros SCPs pra estar aqui atacando a gente. Mas seria muito interessante. Essa instalação aqui, velho. As gambiarras. Tem uns trecos aqui na parede. Mas eu curti pra caramba. Se você curtiu, pessoal, não esquece de deixar o like aí no vídeo. Deixa o like aí, menino. Senão, o SCP-096 vai aparecer debaixo da sua cama aí na hora que você estiver dormindo. Ave Maria! Aí, eu não posso garantir nada, hein? E aí, vai ser complicado. Ué, parece que não tem saída. Tem, tem saída, sim. É muito confuso aqui, cara. Não sei se eu vim daqui. Peraí. Não, não vim aqui, não, mano. Olha o som do metal. Que bacana, velho. Tem aquele negócio ali, velho. Eu não sei se... O que é essa barra verde, velho? Eu não sei se é um negócio de barulho. Se é... Se por acaso é... Aparentemente, parece que é algo que... Me indica que eu estou fazendo barulho, né? Vamos lá. Faltam dois minutos aí. Vamos aguardar esses dois minutos. Terminar pra ver o que vai acontecer, mano. Tô muito curioso, cara. Tô muito curioso pra saber o que vai acontecer. A cada esquina... Meu coração aperta, mano. Porque eu penso que eu vou encontrar o bicho de frente, velho. Nada aqui. E vamos andando. Aí, galera. Tem nada aqui, hein? Eu acho que foi aqui que eu comecei o jogo, hein? Tenho quase certeza que foi aqui quando eu comecei. Foi nessa esquina que eu vi ele a primeira vez, hein? Ainda tá mais, não. Acho que ele deve estar bugado lá. Procure a porta. Olha, o tempo acabou, pessoal. E agora tá uma mensagem aí pra procurar uma porta. Que porta, cara? Eu só vi duas portas e foi lá naquela parte lá de baixo. Vamos olhando aí. Vamos olhando aí. Aí. Eu acho que era aqui, hein? Acho que era aqui onde o bicho tava, hein? Vamos correndo. Eita, vida! Sai! O bicho tá entalado, velho. Tá grosso aqui, velho. Vamos descer. Ah, caraca, velho. Corre, corre, corre. Aí, tá. Procura a porta até. Abre? Não abre, velho, a porta? Onde é que tem outra porta? Eu vi que tem outra porta por aqui em algum lugar, mano. Eu acho que era... Eu acho que era duas portas, mano. Não, aqui tá fechado também, velho. Pra onde é que eu tenho que ir, velho? Não sei se era pra cá. Corre, Jubileu, corre. É uma caixa de energia aqui. Beleza, show. Cara, é sinistro, hein? Cara, é muito bom, velho. Se por acaso vocês querem que eu faça uma série desse jogo, caso quando ele ficar pronto, só deixar nos comentários aí que quando lançar atualizações a gente vai estar jogando aqui no canal. Belezinha? Show de bola aí com vocês. Beleza. Tive a atualização dele. Eu não trago muito do outro SCP, pessoal, porque ele é um jogo muito aleatório, muito grande, você tem que decorar tanto. E eu já trouxe algumas vezes o outro SCP aqui no canal, aí eu gosto de tentar trazer coisas novas sobre SCP. Tem muitos vídeos na internet de SCP como fossem filmes. Se vocês desejarem, eu posso trazer esse aqui, tipo um react. A gente tá assistindo junto aí, velho. Caraca, mano, onde é que eu vi aquela outra porta, velho? Tá mandando procurar uma porta aqui, velho. Tô voltando, tô voltando tudo aqui. Aí, ó. Eu não falei que tinha visto uma porta? Deixa eu ver. Vai abrir. Abre essa porta aí, velho. Aí, dá pra abrir. Eita! Continua. Eita! Bom, galera, esse aqui foi o SCP-096. O jogo simplesmente acaba quando você tenta abrir a porta, o bicho aparece. Provavelmente a gente vai continuar dentro de uma caverna no capítulo 1. Bom, jovem, espero que vocês tenham gostado. Se por acaso gostou, não esqueçam de avaliar, deixando seu joinha. Se inscreve no canal aí pra mais vídeos. E não esqueça de ativar o sininho de notificação. Deixa o seu comentário aí dizendo o que você achou. Querem que eu faça uma série disso aqui quando lançar? Só deixar nos comentários. Opinião de jogos também é muito interessante. Principalmente se vocês tiverem alguns jogos mobile, assim, de terror com essas pegadas de joguinhos, assim, interessantes. Pode mandar aí que o tio Big joga. Pessoal, eu vou ficando por aqui. Um forte abraço a cada um de vocês. Valeu! Falou! E aí 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 Obrigado.